Dentro do ouro, do vazio, da vazio, eu tenho caroço de ervinho E muita espanta quando brilha, alumiando o candeeiro Alumiando o candeeiro Quando o caboclo é ligeiro, num gatilho e bota fogo no rastilho Não tem reza nem concílio, é assunto pra corveiro E vira assunto de corveiro Eu fico rouco de cantar o estribilho Esse corpo cego um trilho, seu tropeço escarrilho Só engata de primeiro E só engata de primeiro Mas se a coisa tá pegando em nossas risas Que eu já fui monge, budista, protestante, adventista Hoje sou baba de terreiro Hoje sou baba de terreiro Mas se a coisa tá pegando em nossas risas Que eu já fui monge, budista, protestante, adventista Hoje sou baba de terreiro Hoje sou baba de terreiro Quando invoco meu olho fica vermelho Eu não aceito mais conselho Velha como um coelho, eu tô em armas de guerreiro Eu uso armas de guerreiro Eu fico louco, eu não peço mil, menino Então fudo roubo e pires E eu ando mal, rapido Não é por falta de dinheiro Não é por falta de dinheiro Em Gonçalo, fui imperador, caudilho Hoje solo que ladrilho São as notas que dedilho O coração é violeiro Meu coração é violeiro Mas se a coisa tá pegando em nossas risas Que eu já fui monge, budista, protestante, adventista Hoje sou baba de terreiro Hoje sou baba de terreiro Mas se a coisa tá pegando em nossas risas Que eu já fui monge, budista, protestante, adventista Hoje sou baba de terreiro Hoje sou baba de terreiro Cada esgoto correndo na sua mania é o louco A sua mania é o louco Sempre matilho usando pele de cordeiro Usando pele de cordeiro Que do coalho, da mandioca, da polvilho Só coalho, cotomilho, da casca, dum amarelo Um cavalo de pau inteiro Um cavalo de pau inteiro Como soroco, sua mãe, sua filha Dá um sufoco, maravilha, lamba a baba Dá num vidro e chupa o chifre do carneiro E chupa o chifre do carneiro Hoje sou baba de terreiro Hoje sou baba de terreiro Hoje sou baba de terreiro Mas se a coisa tá pegando em nossas risas Que eu já fui monge, budista, protestante, adventista Hoje sou baba de terreiro Hoje sou baba de terreiro Ok